Seis, gente, seis, que é o que pode parecer mais complicado. Para você ficar elegível a conseguir esse recurso, você tem que estar inscrito com a respectiva homologação da inscrição em pelo menos um dos cadastros previstos no primeiro artigo, no artigo sétimo dessa lei, que é a lei que eu passei crua para vocês. Então, eu vou abrir minha imagem agora para vocês verem do que eu estou falando. Cadastros. Na verdade, deixa eu pegar a lei crua aqui. Cadastros Estaduais de Cultura. Deixa eu copiar elas aqui. São esses aqui. Vai aparecer na tela de vocês aí. Apareceu, né? Cadastros Estaduais de Cultura, Cadastros Municipais de Cultura, Cadastros Distritais de Cultura, Cadastro Nacional de Pontos e Pontões de Cultura, Cadastro Estadual de Pontos e Pontões de Cultura, Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais, Sistema de Informações de Cadastros do Artesanato Brasileiro, Outros Cadastros Referentes a Atividades Culturais Existentes na Unidade da Federação. Não se assustem, gente. Tem um amigo meu que diz que a burocracia, ele me disse isso quando eu tinha 17 anos, que a gente queria fazer um intercâmbio e tinha muita burocracia. A burocracia, ela quer filtrar, ela pelo menos serve para filtrar quem quer de verdade. E eu estou aqui para mostrar que a burocracia não é um bicho de sete cabeças assim, para você que quer de verdade conseguir esse recurso. Outros cadastros referentes a atividades culturais existentes na Unidade da Federação, bem como projetos culturais apoiados na Lei 8.313, que é a Lei Rouanet, nos últimos 24 meses. Então vamos lá. Se você tem um projeto aprovado na Lei Rouanet, nos últimos 24 meses, você se enquadra no recebimento desse auxílio, porque pressupõe-se que você é da cultura, entendeu? É uma coisa oficial. Se você não tem, você pode, para a pessoa física principalmente, se cadastrar, fazer um cadastro estadual de cultura, ou municipal de cultura, ou distrital de cultura. Aqui é o cadastro do DF, que é o distrital, que é o que eu tenho, que vai abrir aí na tela para vocês. Então, aqui eles sempre pedem para vocês se prepararem, isso para conseguir qualquer coisa do governo. Identidade, CPF, currículo atualizado, com experiência profissional na área artística e cultural. Então, além do portfólio, o currículo. Documentos que comprovem a capacidade técnica para o desenvolvimento das atividades artísticas, isso nada mais velho do que o portfólio. No DF, eles pedem prova de residência há pelo menos dois anos aqui no DF. Isso para eu entrar como cadastrado no chamado Cadastro Distrital de Cultura. Isso no DF, tá? Pessoa jurídica também pode se cadastrar nos cadastros estaduais. Estou dando o exemplo do DF, porque a maioria dos estados são parecidos. Então, para a pessoa física, cópia do contrato do Estatuto Social, CNPJ, identidade do representante, no caso de OSCIP, Organizações Sessuais, Termos de Investidura do Cargo do Representante Legal, portfólio da empresa e prova de residência da pessoa jurídica. É bem fácil. Na Secretaria de Cultura da sua cidade, você consegue... Normalmente, eles têm isso. Eu até botei esse link aqui do DF e abri o de São Paulo também para ver se era basicamente a mesma coisa. e você se cadastra aqui e você vira um agente. Aí, aqui nessa página, a gente consegue buscar os agentes de São Paulo, tá vendo? Aí você vê a Cátia Mela é uma agente de cultura já, porque ela já fez esse cadastro. Então, para você que quer... Fátima, o texto da lei está disponível. Sobe no chat aí, que eu deixei lá em cima. Em Câmara Legislativa. Mas se não tiver... Depois, se você não achar, eu vou colocar de novo, tá? Texto cru da lei. Então, beleza. Mas, gente, para quem não tem conselho estadual ou não consegue, o que eu achei mais fácil foi esse número 6 aqui, Sistema Nacional de Informações e Indicadores da Cultura. Eu mesmo fiz hoje o meu cadastro. Eu não tinha esse cadastro. E olha que bacana.